Construindo metas, tô batendo metas, te ensinando como faz, tô dobrando esse dólar Cê nunca contagia, porque eu fecho uma fatia, porque você é uma fatia, puto E acho que acabou, mas o conteúdo agora eu sei que congelou, porque eu sei que você veio de Moscou Yeah, agora eu gosto Ele não matou, por isso que eu chego, você tá ligado, eu represento a cultura Mano, qual que é a sua ideia dele, acho que é mais dele, se divide e perder a postura Mano, cadê sua postura? Vamos ver, porque eu chego e faço aqui a minha rima Mano, não chama os outros de batia, que primeiramente você reivindica a mina Ah, não chama ninguém de batia, calma sua boca, mano, eu acho que você tá sem rima É por isso tudo aqui pra mim você é um mundão, eu sou MC que rima, seu MC que é chorão Não sou MC que é chorão, por isso que eu faço agora na sagacidade Se eu não choro, ela também não chora, ela só chora porque elas querem igualdade Querem igualdade, isso eu também quero, e é por isso, mano, que aqui eu nunca te tolero Sabe qual que é a vida, tá ligado, você teme, porque na sua rima forjando vai que PM Não tô corjando, mas que PM, por isso que eu sempre faço na sagacidade Realmente você não molhara, porque você é MC, pra não aguentar uma em verdade É, mas você tá querendo igualdade? Como assim, se agora ele deu um xilique Eu vou chamar o Marcelo de vadia sem xilique, só que no som de Zé que lhe chama a sina de bitch Não, Matjão, passando na bitch, policia agora, sabe o que o rapper é o Bicho Só que nele, só que você tá aqui pra gente, eu vou pro Bicho E você me mandar, assim eu, palco, nossa, que difícil Ai 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 ai, salva de pau pros dois, mano, salva de pau pros menor hein, família Música 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 Música